Vem se ligar, vai começar, tá na hora de brincar Tem alegria até, vem sorrir, chama a família, é seu lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando a tarde é nossa Direto de Blumenau, na Praça do Castelinho Afinal, nós metemos o pé na estrada Dona Maricotinha, Gabi, boa tarde De minhas amigas que estão no palco Gabi, eu quero saber, a Dona Maricotinha já começou a preparar a bolsa dela, a mala Pra viajar e vir aqui pra Blumenau? Já, eu vi ela separando os creminhos, o perfume de rosas que ela adora Meu top de amor É, top de amor Olha, já vou levar uma dúzia de ovo cozida Já vou levar uma peca de banana pra ir comendo no caminho Farofa, farofa também Farofa, aquela coisa de pobre, pobre quando vai viajar, né? A hora que passar ponto já vou dizer tchau Brasil Maricotinha, só não esquece de trazer uma garrafa pet, pelo menos duas com suco dentro, tá? Por quê? Sucozinho? Oi meu bem, vem cá, vem cá Ó, vivo, vivo, ó Tudo bom? Tudo Qual é o meu nome? Lécio Ah, você tava passando aqui, levou um susto, me viu, né? Sim Ó, ela me viu Ela levou um susto Eu sou bonita ou sou feio? Lindo Ah Tu é muito corajoso Qual é o teu nome? Liliane A Liliane, Liliane Tu conhece a Dona Maricotinha? Conhece a Gabi? Conheço Quem é aquela ali? A sua mãe? Sim Vem cá mamãe, vem cá Larga o cigarro, mãe Vai Joga fora, mãe Você vai morrer com isso, mãe Vem Vem cá, mãe, vem cá Qual o seu nome? Salete Olha pra lá, Salete Ela assiste o programa então, Salete? Todo dia Todo dia? Sim Estou apaixonada por esse programa É? Sim É mesmo? Sim Olha, que legal Fica com a gente aí com a participação do programa hoje, então Tá bom? Tá bom Vamos então, Dona Maricotinha Gabi, continuando com a Tarde é Nossa Porque tá chegando o nosso Jogo das Cartas Gabi, Dona Maricotinha A gente vai brincar com o nosso Jogo das Cartas aqui do A Tarde é Nossa Já estou com algumas participantes aqui Vem pra cá, qual o seu nome? Aline Aline, mora aqui em Blumenau? Moro Blumenau, vem pra cá, a próxima, qual o teu nome? Larissa A Larissa mora também em Blumenau? Sim Blumenau, vem pra cá Você é a? Elisiana Elisiana, mora em Blumenau também? Sim Tudo bem? E você é a Amanda, né? Amanda Amanda O que é isso, Amanda? Presente É presente? Ó, Maricotinha, ganhei presente Olha aqui Olha aqui Ah, isso aqui é pra ela Ah, isso aqui é pra mim Olha aqui, Maricotinha Eu amo esse doce aqui, ó Olha só Olha que delícia Vocês não gostam? Eu amo Eu amo Eu vou levar pra dividir com vocês na segunda, tá bom? Ah, tá bom Ó, vou levar, Amanda? Que duvido o quê? Vou levar assim, deixa aqui Tem também um presentinho aqui dentro E tem também presente aqui, ó Maricotinha e pra Gabi Pra Maricotinha E pra Gabi Ó Presente não comestível, então vai chegar Ah, não é comestível, então Vocês viram o que ela falou aqui? É presente o quê? Não comestível, vai chegar, então Então vai chegar lá o presente Isso, isso mesmo Não é de comer, ele traz Ela conhece muito bem, Laércio Vamos começar brincando, então Ah, para, você só é linguarudo, isso sim Ó, vamos lá Meninas, a brincadeira Chega, passa a frente, por favor Brincadeira do jogo das cartas Cada 150 reais, vocês ganham um valor E a gente divide, fechou? Fechou? Fechou 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 Vamos lá, então, meninas A gente começa o jogo das cartas Com a carta de número 8 Segura Número 8 A próxima carta que está aqui no nosso baralho Ela é maior ou menor que 8? Vocês têm que decidir Maior ou menor? Eu acho que é menor 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 Vocês acham que é maior ou menor? Menor Menor, menor Nossa assistente aqui A? Menor Não, teu nome? Liliane A Liliane é minha assistente Calma aí, aquela lá é 8 É 8, ó É aquela lá, essa aqui é maior do que aquela lá Qual é a maior? Menor Menor A Lily, posso chamar de Lily? Pode A Lily A Lily também fala que é menor Menor? Menor Se for menor Se for menor, ganhar 50 Vocês comemoram, tá bom? Tá bom Vamos lá então, ver se elas vão ganhar 50 Pra pagar uma coxinha cada uma É maior ou menor? Elas falaram o que é? Menor E elas... Acertaram! Elas acertaram, Lily, viu? Sim E você, foi boa, viu? Sim Segura Ela joga em casa? Joga, conhecei com vocês lá É? Aham Bacana, vamos lá A próxima agora é maior ou menor que 5 Mostra aqui Marquinhos, ó, na mão dela, ó Temos um 5 É maior ou menor que 5 agora, meninas A próxima Lembrando que o nosso baralho, ele vai de 1 a 10 Não vai, não passa, não vai pra 11 E agora? Maior Maior? Maior Maior? Maior? Lily, o que você acha? Maior? Maior Ó, a Lily também fala que é maior 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 Vamos lá então, elas falam que é maior E elas... E elas... E elas... Acertaram! Segura aqui 7, 7 Lily, você acertou de novo, hein? Você é boa, Lily Vamos lá, gente A próxima ali, a primeira rodada tá quase terminando Maior ou menor que 7? Menor Agora eu acho que é menor Será que é menor? Ai, não sei Acho que é menor Como? Menor Menor? Lily, maior ou menor? Maior Mãe, chega um pouquinho pro lado, mãe, ela aparecer também Maior ou menor? Maior Ela fala que é maior, e vocês? Menor Menor? Ih, qual a dúvida agora, Lily? E agora, Lily? Tu acerta ou tu é em casa, Lily? Ela acerta, maior Acerta Acerta, mãe Maior Vamos lá, a Lily fala que é maior, vocês falam que é menor Maior ou menor? Menor Menor? Posso revelar? Vamos lá, então Maior ou menor no A Tarde é Nossa, jogo das cartas E elas, e elas falam que é menor, e elas Erraram A Lily acertou! A Lily acertou! Segura Vocês estão, tem quantos? 100 reais 100 reais Dá 25 reais pra cada uma Já paga a passagem do ônibus, né? Tá bom Vamos lá 9 Maior ou menor a próxima carta do baralho? O que você acha, Lily? Menor Menor Menor, a Lily fala que é menor É a última dessa rodada, depois a gente vai pro tudo ou nada Menor Menor? Menor? Menor Se for um 10 ali Pois é E agora? Se for um 10 de novo E agora? Enquanto elas pensam ali, ó, vem cá chega mais Marquinhos, ó Enquanto elas pensam ali, quero falar que já já no A Tarde é Nossa, no Bafafá A gente vai falar do acidente grave que envolveu aí o cantor gospel Regis Danese Um acidente gravíssimo, ele tá internado, a gente vai falar já já, explicado a mais detalhes no programa Sobre o que aconteceu com ele, inclusive ele gravou vídeo, dois vídeos depois do acidente Mas já a gente vai atualizar todas as informações do que aconteceu com o cantor Regis Danese Muito conhecido, inclusive participou recentemente como jurado do programa Silvio Santos Do quadro Cantando em Família Já já a gente conta mais pra vocês E aí meninas, maior ou menor? Menor Menor, posso revelar? Pode Vocês estão com 100, né? Sim Será que vai pra 150? Pode Vamos lá então Maior ou menor, maior ou menor Vocês, 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 acertaram! Agora calma Seguinte Ó, vocês tem 150 reais, tá? Na mão Dá um troquinho pra cada um aqui, tá? A gente põe setinho pra quatro aqui Agora eu faço uma proposta pra vocês Nós temos aqui a carta tudo ou nada Nós temos a carta número seis aqui Eu vou perguntar se é maior ou menor A que está aqui Maior ou menor que seis Eu ofereço pra vocês 200 reais pra vocês irem pra essa carta Se vocês forem acertar, vocês levam 200 Se vocês for e errar Perdem tudo Garantem 150 ou vocês levam ou vão pra 200 reais Acho que garanto, mas minhas colegas de trabalho A colega de trabalho é ótimo Acho que garanto Acho que garanto Acho que garanto 150 Garanto 150? Acho que sim Já dá pra voltar amanhã também Já dá pra vir amanhã também Olha, dá pra pagar o ônibus e só voltar amanhã 250 pra vocês emprestarem a carta 300 reais pra vocês irem pra essa carta aqui Do tudo ou nada Lembrando, se vocês for Chega mais Se vocês for e errar Vocês perdem tudo Se vocês for e acertar Vocês levam o trezentão Lily, você iria por 300 reais Ou garantiria 150? Continuo Ela continuaria Ela iria Não, vocês decidem Lembrando, se vocês errar Pedem tudo Aí é com vocês Eu fico 150 Eu também Fica 150 Sim De verdade De verdade Fala, nós ficamos Nós ficamos Pronto, fechou Mas claro que eu vou Gabi, dona Maricotinha Eu vou simular Pra ver se elas ganhariam Ou não 350 Porque delas não vão conseguir dormir Essa noite Ah, pois é Vocês então Recusaram 300 reais Com medo de perder 150 Vocês Acham que a carta do baralho É maior ou menor que 6? Maior Maior? Maior Maior Vamos ver se vocês ganhariam Ai, meu Deus Vamos revelar então Lily, é maior ou menor que 6 ali? Maior 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 também? Maior Maior Vamos lá então Chega mais Deixa eu dar uma espiadinha aqui Eu vou espiar primeiro Maior ou menor? Maior Maior Se vocês fossem Vocês 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 Peraí, foi o seguinte Vocês falam que é maior? Maior Lily Maior Calma, vem cá Precisa atenção Eu vou te dar 50 reais Se você acertar Se você acertar Eu vou dar 50 reais pra você Tá bom? Posso dar 50 reais pra ela? Se ela acertar Ok A carta que tá ali Elas falam que é Maior Maior Você acha que é maior ou menor? Maior Tem certeza? Tenho Tem mais carta pra baixo Do que pra cima Eu sei E agora? Que número tá aqui? Não posso falar que ela Não, não, não Vem pra cá Mãe, não posso falar que número tem Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não E aí agora? Maior ou menor? Menor Menor Menor, ela fala que é menor E vocês maior, né? Menor Vamos revelar E vocês E a Lili E a Lili e vocês Vocês perderiam E a Lili ganhou 50 Ganhou 50 Vocês perderiam 100 Foi melhor, né? Garantir Bem melhor Bem melhor Tá então Gostou, Lili? Sim Quer mandar um beijo pra dona Maricotinha? Sim Ó, ela tá lá Ela tá lá dentro lá Fala com a Maricotinha Um beijo, Maricotinha Eu te amo Aê Beijo Te amo, amada Que legal Lembrando a todo mundo que tá aqui Que amanhã a dona Maricotinha vai estar aqui na praça Dona Maricotinha Eu já fiquei sabendo que amanhã Vai ter música Vai ter comida Vai ter diversão aqui Distribuição de prêmio E também muito humor Eu quero só ver você aguentar aqui, hein? Se prepara e vem amanhã Porque eu vou estar lhe esperando de braços abertos Meu Deus Aê Aê O que que ele quer? Tenho certeza que você vai? Eu tô até com medo desses braços abertos Ó, peraí, calma Fala Peraí, ó Tem mais uma que eu falo, que eu falo O Laércio é bem mais lindo do que na televisão, hein, Maricotinha? Então, peraí Eu sou o quê? Bem mais lindo, pessoalmente Ah, então eu vou sair da TV Que eu sou feio na TV, né? Assim E bem mais gordo Tá bom Obrigado pela participação Lembrando É bem mais Lembrando que daqui a pouco a gente vai invadir a casa da família Alves aqui de Blumenau Será que a família ganhou o prêmio máximo da brincadeira do invasão? Já, já a gente descobre, meninas Falou, meu querido E hoje a gente tá com outra camiseta Ninguém tem paciência comigo Eu não sei o que aconteceu Aquela promoção, comprar um e ganhar 50 Virou um caminhão Totalmente Virou um caminhão de camiseta Que ele tá botando ali uma camiseta da outra E falando frases e coisa Eu não tô entendendo Gente, como o Laércio já adiantou Vamos falar sobre o acidente que envolveu o cantor gospel Regis Danese Verdade Foi um grave acidente Ele bateu de frente com uma carreta E segue internado Já, já atualizamos essa situação Gente do céu Como é que ficou o carro Ontem eu até vi ele deitado Sanguentado E pedindo oração Daqui a pouco a gente traz tudo então Pra vocês bem direitinho Tá bom, gente? É isso E dono Maricotinho Olha o que eu falei, ó O que é isso aqui? Eu adorei E a linguinha? As cobrinhas que a gente encontra no dia a dia As famosas falcianes Você concorda que uma amizade nos torna pessoas melhores? Claro Pra as mulheres então Muito Ter uma amiga Poder confiar nessa amiga Às vezes é mais importante do que um relacionamento Verdade Quem tem uma amiga sabe a felicidade de nunca se sentir só De poder contar com o outro pra momentos alegres E também de dificuldades É Agora quando ela se torna uma falciane E aí, gente? Como lidar? Então esse é o nosso tema do dia Senta e acompanha Gostou da minha cobrinha? Eu adorei A linguinha mais ainda A linguinha não gostou mais? É Olha, vamos conversar com a Liane Kramer Carline Ela é psicóloga Já está aqui com a gente Seja bem-vinda Obrigada Obrigada Bem-vinda, querida É A gente estava até comentando aqui um pouquinho antes, né? Que a Liane, tu trabalha mais com adolescentes e crianças Isso E na adolescência, eu vejo que elas começam a... Eles começam a lidar com esse mundo das falciane, dos falci... Existem os falcianos também Sim Boa tarde Boa tarde, meninas Fica à vontade Boa tarde pra quem vai nos assistir de casa E na verdade, assim, eu acho que até começa antes da adolescência Olha só! Já começa desde muito pequenininho, né? Então, assim, às vezes é o contexto da própria casa Que colabora pra isso e que vai fazendo essas interferências E às vezes não é tanto da casa, mas às vezes também pra família não saber conduzir Então vai trazendo algumas situações com as amiguinhas, com os amiguinhos As situações na escola, principalmente porque é uma fase onde as crianças passam uma boa parte do tempo Então trazem, né? Principalmente uma criança de período integral Então ela acaba trazendo sempre muita coisa da escola As situações que acontecem com os professores, com os amigos, ali no seu dia a dia E se a família não sabe bem conduzir, essa falsidade, ela pode, às vezes, ser até uma mistura com bullying Com algumas outras coisas ali, né? Tu acha, então, que lá na fase de criança, os pais, a família, a própria escola Pode conduzir pra que ela não seja, pra conduzir esse comportamento Pra que ela não seja uma falciane na fase adulta? Com certeza, faz toda a diferença, sabe por que, Maricotinha? Porque pra gente saber quem são as falcianes, ou a amiga da onça, ou a alacraia, ou os falcianos E falcicleia, falcineide, e aí tem todas as falcicleias, falcineides, né? E assim vai Mas pra que a gente possa identificar quem não é a falciane A gente precisa saber quem é um amigo verdadeiro Essa é a referência, né? Quando a gente tem maturidade, a gente já fica perto só das pessoas que a gente sabe que são os amigos verdadeiros Acho que a gente sente mais Mas um adolescente já não percebe tanto E como lidar com essa frustração, com a traição de uma amiga? Porque é muito difícil, gente Nossa! É como tu falou Às vezes é mais difícil do que do namorado, do marido Porque a gente deposita tudo, a gente confia, e de repente, pá, rompe Então vamos voltar até um pouquinho antes disso, né? A gente tá falando das crianças, dos adolescentes, de como mediar Mas se a gente pensar na palavra falso e a gente contextualizar com outras coisas Se a gente for imaginar que a gente vai ter, por exemplo, certificados falsos Um falso médico, um dinheiro falso, uma joia falsa, né? Então isso já faz a gente imaginar o que é verdade e o que é mentira E isso vai também pra parte dos nossos relacionamentos, pras nossas amizades Então, se a gente entende que o dinheiro é falso e se aquela joia é falsa A gente também vai conseguir entender isso nos nossos relacionamentos Então a gente precisa ter essa referência do que é verdadeiro Daquilo que a gente realmente pode contar Daquilo que a gente sabe que tá do nosso lado Então precisa ter essa referência Primeira coisa, a gente tem que ter essa referência Adultos precisam ajudar crianças, adolescentes e jovens também, né? Porque o jovem, ele não tem tanta maturidade assim A gente toma um bocado de lambada e vai aprendendo com o tempo, né? Mas um jovem adulto, ele precisa também de muita condução E também tem o exemplo dos pais, né? Que às vezes a criança vê a mãe falando mal da amiguinha Com certeza E aí, ai, a minha mãe é amiga dela e ela tá falando mal da amiga Como é que pode, né? Então, vem os exemplos também de casos, né? Exatamente Eu penso que a primeira coisa que a gente deve reforçar Mais do que pensar na falciane É quem são os teus verdadeiros amigos Quem são as pessoas que quando você fica Isso pensando no mundo adulto, né? Mas assim, você fica sem dinheiro Fica doente e tem problemas Quem que fica do teu lado, né? Para as crianças e adolescentes, vamos lá Ah, você precisou de alguém para fazer um trabalho com você Porque você faltou a aula e aquele amigo se dispõe a fazer com você Se dispõe a passar algum conteúdo Então, a primeira coisa é você saber com quem você vai contar Quem são as pessoas que você vai contar Isso só o dia a dia nos mostra, né? Não tá escrito Isso É a vivência, são os exemplos, né? As situações É que vão fortalecendo a amizade e tornando elas verdadeiras, né? Isso, porque assim O amigo falso, ou a falciane, ou a lacraia, ou a amiga da onça Ou o falciano, a falcineide, a falcicleia, né? A falcicleide A falcicleide, a falcitude O que que ela faz? O que que ele quer? Um amigo que é falso Ele, na verdade, ele quer te vigiar Ele tem uma percepção que ele precisa te vigiar Ele fica incomodado com você É inveja Mas ainda quando isso é explícito, é muito mais fácil de lidar o problema É quando é disfarçado Mas normalmente é disfarçado Porque o que que vai acontecer? Primeiro, ele vai se incomodando com a tua vida Tem algo que você faz Então ele torce pelo BO da tua casa Mas de uma forma muito velada, né? É por isso que eu falo assim, ó Quando tu falou ali Quem é que tá do teu lado na doença? Quem é que tá do teu lado na hora que falta o dinheiro? Mas quem é que aplaude o teu sucesso? O falciano Não consegue Ele, tu conta assim Conquistei tal coisa Ele murcha Porque a falciane, ela fica incomodada Com tudo que você faz Isso Então ela tá na torcida Ou ele tá na torcida De uma forma muito sucinta Muito velada Que as coisas deem errado na tua vida Muito, né? E a ideia é ficar te vigiando Porque ele entra num roteiro também E se a gente for pensar dentro do serviço de psicologia O que que seria isso, né? Então todo esse roteiro E o que que essa pessoa faz pra chegar nisso Porque se ela quer estar no teu lugar Às vezes é só uma projeção Às vezes ela não consegue absorver o teu sucesso É muito difícil Então ela fica numa função de te vigiar Ela quer te vigiar E agora a internet tá mais claro isso O que vai acontecendo Pra que na primeira oportunidade Ou na melhor oportunidade Ela jogue areia na tua sopa Ai, gente Então é isso que vai acontecer Olha, a gente até foi pra rua É Pra saber se as pessoas já tiveram que lidar com falcianes Vamos ver um pouco a rua? Como é que tá? Vamos, queridos Quero saber se vocês conhecem E já tiveram que lidar com as falcianes As amigas falsas Chato Ah, é chato porque tu considera uma amiga tua Daí ela faz alguma coisa E acaba a total amizade Ah, às vezes acontece assim, sabe? Eu nunca lidei com isso Eu inicio mais com elas E eu já tentei ajudar, sim Bastante Todo dia, na verdade Como é que é? E como é que você faz pra lidar com esse tipo de pessoas? Ah, se eu acredito que ela é falsa Tá falando alguma coisa que não é verdade sobre mim Eu só ignoro e deixo ela achar o que ela quiser Porque se eu acredito no que eu sou Não preciso que ninguém fique falando sobre mim Já, infelizmente Foi difícil Fiquei bem chateada Será que eu revelo? Então, meio que ela dava informações cruzadas pra outros grupos Que a gente é amiga e fez a gente se afastar, sim Como é que tu descobriu? Whatsapp, né? Prints e tal Os Lara Minha outra amiga A amiga de verdade te ajudou a descobrir a amiga falsa É, exatamente Ela me ajudou, entendeu? Às vezes a gente tem que bloquear Às vezes a gente tem que ignorar Sempre É... É só me afasta Ah, se afasta não Não tem muito o que fazer Conversa e se afasta No dia, tipo, por exemplo Quando eu descobri Eu me irritei A gente acabou discutindo E até a gente tá mais ou menos um ano sem se falar já, né? Já corto já a amizade Com a pessoa Quando eu vejo que pode causar alguma situação Que ela pode me prejudicar Olha Eu não vou dizer que eu já lidei com a minha falsa Porque as minhas amizades Que eu considero, assim Tu tem 100 que tu diz amiga, né? Mas tu tem, vamos dizer 20 que são amiga de verdade Eu acho que mais falsa eu vou dizer Tem, às vezes, na família Já puxaram É, aqui já é a maturidade Nós estamos conversando Falando ali, ó Eu tenho muitas colegas, né? Mas, assim, aquela amiga Aí tu já sabe quem é quem, né? Porque, assim, ó Não é o futuro da vida, né? Porque, assim, ó Maricotinha, o que que acontece? É... Um falso amigo Ele é um inimigo oculto Que tá ali, né? É verdade É um culto E você precisa enfrentar o inimigo, né? Você precisa confrontar com o inimigo Porque, senão, ele cresce Sim Então, como é muito oculto Então, às vezes, você precisa de alguém Tá insistindo pra te dizer Olha, presta atenção Olha, eu já vi que ele fala mal de você Vocês já viram que cachorro O que traz osso, leva osso É Né? Então, mas quando a gente é mais jovem Ou quando a gente é mais vulnerável Mais frágil pra algumas coisas A gente não presta tanta atenção nisso, né? Porque sofre mais É tudo muito novo, né? Porque olha onde é que mora o perigo dessa história Onde é que tá o perigo de tudo isso Por quê? Ou você é vulnerável Você tá muito frágil Ou você tem uma dívida de gratidão com essa pessoa Então, ela faz gato sapato de você Samba na tua cabeça Bem por aí o negócio, né? Ou você tem uma dívida até mesmo financeira Então, aí se forma uma relação Que você não consegue romper com essa amiga falsa Claro E precisa de pessoas pra te ajudar a fazer isso Primeiro pra fazer, escancarar pra você Que aquela relação não pode se sustentar Que não é possível daquele jeito, né? E até provar, né? Dizer assim, ó Tá aqui Então, agora tens que tomar uma atitude, né? Isso E nem sempre é fácil, né, gente? Não, mas fujam das falcianes, gente, né? Tentem ficar atentos e fujam das falcianes É, tem uma dica super importante, assim Opa! Tem uma diquinha Pra ensinar uma dica Tem uma dica aqui, assim, ó Ela é importante, ela é fácil, ela é simples Ela é diquinha de ouro Primeira coisa Você precisa saber quem é o verdadeiro amigo O falso amigo, ele Se ele é mau caráter com as outras pessoas Ele não vai ser gente boa com você É? Se o mau caráter Se o mau amigo Vocês já viram meio grávida? Não Meio mau caráter, meio falso Ou é ou não é Então, certamente ele vai puxar o teu tapete em algum momento Porque ele puxa das outras pessoas, né? E aí o que a gente pode pensar sobre isso? Primeiro que é Se afasta imediatamente Ajuda a pessoa imediatamente a se afastar dessas pessoas Porque a ideia é que a gente pense Essa amizade não me serve Essa pessoa não acrescenta Então, quando a gente começa a pensar que é possível Dizer pro outro Ou ir se afastando do outro E deixar isso de uma certa maneira Explícita pra pessoa A tua amizade não me serve Eu entreguei os meus conteúdos Eu entreguei a minha intimidade Eu entreguei a minha verdade E você retribuiu com decepção e falsidade É verdade Obrigada, Liane Pela sua participação Poderíamos ficar muito mais Mas o nosso tempo já Infelizmente É, infelizmente Mas assim, ó A gente aprendeu bastante E olha, só gratidão Obrigada, Liane Eu que agradeço Amigas De verdade De verdade Até a gente chega numa fase mesmo Que a gente é amiga De quem a gente realmente quer ser, né? Estar nos lugares que a gente quer estar Vamos pra um rápido intervalo, gente Voltamos já já Agora a gente aprendeu a lidar com as inimigas É tão bom a maturidade, né? Maturidade é ótimo, gente Eu mesmo não tenho papa na língua Já chega Eu já nem chego perto Já fujo Boa Nem tu faz E vamos então retornar pra Blumenau Porque ele, que não é falciano Quer dar mais prêmios por lá Ele tá na casa de uma família Vai Só chega e vai, meu querido Gabi, Dona Maricotinha Chegou a hora da gente, claro Invadir a casa de uma família Desta vez aqui de Blumenau E a família se inscreveu No sc10.com.br E vai brincar com a gente Eu estou aqui com as irmãs Você é a? Vitória Vitória e a? Maria Maria, família Alves, né? Mora aqui em Blumenau Vocês se inscreveram? Isso Pra participar do quadro? Invasão Invasão Estão preparadas pra correr? Sim Mas antes A vinheta E já já A gente começa Muito bem Em 30 segundos Vocês vão ter que encontrar um objeto São 3 objetos no total O primeiro objeto vale 50 O segundo objeto Vai pra 100 E o terceiro objeto Vai dobrar e vai pra 200 Vocês querem 50, 100 ou 200? 200 Ah, muito bem Muito bem As irmãs Alves Vão correr hoje, né? Meninas Posso começar? Pode Estão preparadas? Sim Vamos lá Presta atenção Chega mais aqui Gabi e Dona Maria Cotinho Porque eu vou fazer elas correrem, hein? Elas vão ter que correr E o nosso cinegrafista Erião Tom Erião Tom Erião Tom Daqui a pouco eu vou aprender Eu vou saber falar o nome dele Mas a gente vai fazer ele correr Cinegrafista aqui do SCM Blumenau Eu quero, meninas Que vocês me tragam aqui Em 30 segundos Nem mais E pode ser menos, claro Eu quero Vocês tem bicho de estimação? Sim Você tem bicho de estimação? Sim Tem? O que vocês tem? Dois cachorros, um passarinho e... Três gatos Três gatos Três gatos Quatro gatos Tem cachorro, gato e passarinho Isso Eles tomam água? Sim Eu quero que em 30 segundos Vocês me tragam aqui Um pote de água dos animais Valendo! Um pote de água dos animais É na minha mão É na minha mão Um pote de água dos animais Um pote de água Um pote de água Cadê? Opa, né? Até o cachorro Tudo bem? O cachorro falou Isso aqui é um pote de água? Não, é que o nosso pitbull Ele tem... Tem pitbull aqui Tá preso, né? Tá preso Ufa Daí esse aqui é o dele É o dele? Esse aí não pode É com a da bacia, né? Ele é gato Mas tem um, tudo bem Ó, vocês conseguiram Então vocês ganharam 50! Agora pode deixar ele no cantinho Deixa ele no cantinho Vem pra cá de novo Vamos fazer vocês correr de novo Aqui no A Tarde é Nossa Querem parar com 50, tá bom? Não, mas... Querem tentar? Sim Vamos lá, então Eu quero que vocês me tragam Aqui no A Tarde é Nossa Em 30 segundos Deixa eu zerar aqui Deixa eu zerar aqui Em 30 segundos Deixa eu zerar aqui Ih, meu celular Ih, desandou tudo aqui agora Agora desandou Deu, Zerém Eu quero que vocês me tragam aqui Em 30 segundos Uma calça xadrez Já passaram-se 10 segundos 15 segundos Tá restando E agora? Vai acabar 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Acabou Acabou o tempo Não tem calça xadrez Acabou o tempo Já vi calça xadrez Xadrezinha assim, ó Tem a listradinha, xadrezinha Não quer dizer rasgada Não, não Rasgada é falar que é a calça rasgada É, não, calma Tem calça xadrez? Tem, gente Xadrezinha tem Bom Eu quero agora que vocês me tragam Deixa eu zerar aqui de novo O meu contador Não ganharam 50 mais Podem ganhar 100 agora, tá bom? Tá Quero que vocês me tragam aqui Uma tarde é nossa E agora? Você fica nervosa, né? Eu fico Fica, né? Você faz o que da vida? No momento eu tô desempregada Tá desempregada E você estuda? Sim Estuda Olha pra câmera lá, meu bem, ó Sim Vamos lá Família Alves Numa tarde é nossa hoje Eu quero que vocês me tragam aqui Uma Em 30 segundos, hein, meninas? Deu 30 segundos Vocês não acharam Olha a calça xadrez Eu quero em 30 segundos Uma Jarra! Valendo, uma jarra! Bora, bora, uma jarra Bora, uma jarra Vai, 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 vai Eu quero uma jarra Eu quero uma jarra Eu quero uma jarra Numa tarde é nossa Nesta quinta-feira Lembrando que amanhã Dona Maricotinha vai estar aqui em Blumenau Dona Maricotinha 10 segundos, gente, 10 segundos Vai lá, 10 segundos Uma jarra Não Parou Parou Eu achei Mas acabou o tempo Peraí Peraí Calma, calma 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 Eu vou falar com ela Que tá lá No palco Junto com a Gabi Que é a dona Maricotinha E eu vou perguntar pra ela Se ela vai aceitar Porque ela vai estar amanhã Aqui em Blumenau Lá na Pratão Estão sabendo, né? Ah, você vai lá também amanhã? Vai acompanhar ela também lá? Sim Ó, Maricotinha, elas vão lá Mas eu não quero que isso influencie O que é, cachorro? Aceita ou não aceita, cachorro? Não Ele falou não Maricotinha Ela me trouxe Aqui Uma garrafa de vidro A outra me trouxe Segundos depois Aqui Uma jarra De fato Uma jarra verde Aqui, ó Vale ou não vale? Dou ou não dou Mas 50 Elas vão pra 100 Me diz aí, Maricotinha É o filho Perguntar pra mim Claro que dá, né? Claro que dá Sim ou não? Sim Até o cachorro Diz que sim Ganharam! Aê! Agradece ela lá Obrigada, Maricotinha Menina É, salvou Menina, vocês ganharam Então 100 reais Na brincadeira aqui do A Tarde É nossa Chega pra cá Aqui, vem pra cá Obrigado por terem se inscrevido Lá no site No sc10.com.br Vocês entraram lá Aí o João fez contato com vocês A questão da produção Eu me inscrevi hoje mesmo De manhã Aí você se inscreveu O João foi lá e já Mandou mensagem O João falou direitinho Explicou direitinho Fez um bom trabalho Eu posso mandar pra rua Não, fez um bom trabalho Um beijo, João Um beijo, João Obrigada Então, meninas Obrigado pela participação Quer mandar um beijo pra quem? A Maricotinha Maricotinha E a Gabi E a Gabi Vamos dar um tchau pra elas? Gabi e Maricotinha Um beijo Amanhã aqui, hein Joinville É Blumenau? É Blumenau Eu tô ficando doido Eu tô ficando doido Agora dá tchau É Blumenau Esse pé na estrada Esse pé na estrada Tá deixando ele Birutinha, birutinha E amanhã Amanhã sim, gente Amanhã Blumenau Estaremos aí Coisa linda E eu aqui Sem os dois Sozinha Olha a festa dela A alegria dela Que vai ficar sem a gente Gente, chegou a hora Do Bafafá Bora A gente começa falando Do grave acidente Que envolveu o cantor Regis Danese Aconteceu quando ele estava Indo pra um show em Goiás O cantor perdeu O cantor do carro Invadiu a pista contrária No final, gente De uma curva Acabou batendo de frente Com uma carreta O irmão dele O irmão do Regis Também estava no veículo Mas, por sorte Não se machucou Imagina o susto Dona Maricotinha Gente, eu fico aqui Assim, horrorizada Será que ele teve Passou mal Deu alguma Tontura, né? O que acontece? Porque ele vai poder Depois explicar Ele tá indo internado Ontem, como eu comentei Ele disse Rezem por mim Tô com muita dor No meu abdômen Tava deitado, né? Ainda conseguiu pedir oração Mas o que aconteceu Enfim O que será Pra ele perder o controle Se bem que Entra muito ligeiro Numa curva Não consegue segurar O volante Enfim É, ele apareceu Nas redes sociais Pelo carro Ali, Gabi Tô ok, né? É, isso que você disse Foi nas redes sociais Foi? Que ele apareceu Enquanto recebeu O atendimento Pedindo orações Aos fãs Como a dona Maricotinha Já falou E a equipe médica Dona Maricotinha Informou Que ele passou Por uma cirurgia Que durou duas horas Meu Deus Muita gente conhece O cantor Pela música Faz um milagre em mim Que ficou muito famosa Em 2008 E é isso Que ele agora Tá pedindo ali Orações Ah, faz um milagre Aquela Entra na minha casa Eu acho que sim É, né? Entra na minha vida Que lindo Sara todas as feridas É, com certeza, querido Deus já tá trabalhando aí Pra Sara Todas as tuas feridas Tomara E fazer esse milagre aí Pra te voltar Cantar Encantar E levar o nome de Deus Aí nas tuas andanças Né? Na tua vida E que logo a gente fale De você Mais com uma notícia feliz Boa Que você estará recuperado Se Deus quiser Agora vamos falar do Faustão E o nosso querido Faustão Falou pela primeira vez Depois de fazer o transplante De coração Quatro dias depois Da cirurgia Ele disse que está ótimo E sentindo seu coração Batendo mais forte Ele ainda brincou Dizendo que tiveram Que tirar um monte De entulho Do dentro dele E colocar um coração novo De um garotão De 35 anos É O que fez ele Se sentir muito vivo O Faustão Ainda fez questão De elogiar E agradecer A equipe médica Do SUS Que o acompanhou E ainda segundo O apresentador Né? A repercussão Está sendo ótima E eles Desejam motivar Outras pessoas Que bom Coisa boa A doar o seu sangue A doar o seu coração Sermos doadores Né gente? Coisa boa Amanhã Blumenau? Amanhã tem programa Ao vivo Com a Dona Maricotinha Em Blumenau Beijo Obrigada pelo carinho Sempre Até amanhã Tchau 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 Tchau